E aí, bom dia, bom dia. São cinco e meia da manhã. Acordamos, a samba já tá com certeza quatro e meia, quatro horas da manhã, tão animais que não tá. Começando a nossa saga do nosso último dia aqui na Itália, foram quase oito dias já, sete, oito dias que a gente tá aqui, tem sido ótimo, maravilhoso, a gente tá gostando demais, mas hoje chegou o fim da nossa viagem e vai fazer um trajeto especial hoje, na verdade a gente vai numa cidade de praia aqui perto, chamado Rimini, quando eu digo perto é porque tem um de quilometragem, mas a viagem por si só vai ser quase quatro horas pra chegar, e de lá a gente vai partir pro nosso sexuagem, sete, nosso país número setenta e um, tá, que é São Marino, fica logo do lado ali, a gente vai pegar um ônibus pra conhecer, não é um país muito grande, é um país dentro de outro país, você já ouviu falar de São Marino, mas a gente tá bem animado de poder lá conhecer, e a gente vai, fique ligado aí porque a gente vai trazer mais de hoje, nosso último dia de Itália. Galera, ó, tá tchau aí, tá animado o tempo? Gente, eles acordaram assim numa animação, eles não tem noção, mas enfim, vamos lá. Tá aí, gente, então a gente tá pegando um ônibus, supostamente o trem regional de Florencia pra Bolônia não tá funcionando, então eles têm um serviço de substituição, mas por ônibus, então a gente tá pegando o busão agora, se a falta animado, o Airo já não acordou, mas não recomenda. Mas você tá aqui na estação, numa estação, numa cidadezinha aqui perto, eu tô chamando Prato. Prato. Prato, nem comida. Prato, nem comida. Chegamos, estação de Bolônia, viagem de uma hora e meia de ônibus, tranquila, direto, as crianças já tão, meu, dormiram no caminho, a gente vai ter agora uns 20 minutos até o trem até Rimini, então então essa jornada tá grande, hein? Prato, nem mais não. Mas olha a entrada aqui da estação. Vai sair. Vamos chover. Chegamos, galera. O que é esta cidade de Rimini? Pior que, acho que choveu, então tá um climazinho mais de frio do que de calor. Agora a próxima parada é a gente achar a estação do ônibus que vai até São Marino, dá mais ou menos uns 40 minutos daqui. A cidade de Rimini é uma cidade de praia, na verdade, tem uma praia bem grande, pelo que a gente viu pela internet, a gente vai tentar ver depois, se a gente consegue passar lá, mas por enquanto só achar o lugar do ônibus pra São Marino. E a cidade de Rimini, pelo jeito, é muito bem arejada, tem lá da praia, clima gostoso, cidade limpa. Olha aqui, lá na rua. A gente, acho que vai dar tempo ainda, a gente voltar, a gente tem uma estrada pra São Marino, vai ficar algumas horas lá e já volta pra cá. E antes do trem, a gente vai tentar ver se a gente consegue lá na praia conhecer, pelo menos um pouco mais aqui, a cidade, né? Vamos agora que a gente tem que pegar um ônibus, e do ônibus chega lá aos 40 minutos lá em São Marino, mas tem uma, é meio estranho aqui o ônibus, é tipo um shuttle. E eles esperam aqui na frente do hotel, ali ó, Napoleão. Só que eu não sei como que funciona, se é por horário, se é por dia, enfim, por chegada, é meio confuso o negócio aqui. Aqui vai uma dica pra quem tá indo de Rimini pra São Marino. Olha a confusão, agora tá melhor, porque saiu mais, a gente conseguiu entrar, mas basicamente, eles, eu acho que eles vendem mais, é, eles vendem mais passagens do que o que cabe aqui no ônibus, né? O ônibus já tá praticamente cheio, você tem que ir toda aquelas pessoas ali fora, e fora que não tem nenhuma fila, então a gente chegou cedo, a gente foi uma na, tipo, quinta, sexta, sétima família ali, não, acho que era, tinha mais, tinha umas dez pessoas, né? Tinha umas dez pessoas antes da gente, chegamos, aí o ônibus chegou, já montou toda aquela galerona que tava esperando, e entrou um monte de gente que chegou pouco antes, assim, sabe? Então, bem complicadinho, então se prepare só, essa questão, o que? Falta de organização, aqui, se encontra bastante, infelizmente. Quase chegando. Pronto, país 70, e aí tá o busão, galera, chegamos, país 70, parabéns, mano, conquista. Então, a gente tá, basicamente, já deixaram a gente na, onde que é o centro histórico, né? Então, a gente vai começar uma caminhada, a gente tem aqui umas horas aqui pra poder aproveitar, mas, mas é isso aí, vamos que tá um pouquinho frio, acho que eu vou com a minha blusa, meus. É uma subidona. Então, o São Marinho só tem 34 mil pessoas, se pense, é menor que um bairro lá de Ponta Grossa, apesar do tamanho pequeno, é uma república mais velha que existe no mundo, foi a constituição aqui desde 1960, não, não, não sei se é, 1600, foi uma república que se formou e desde então consegue do mesmo jeito, eles têm, o governo aqui é um pouquinho diferente, eles têm dois, é, como se fosse dois, de um capitão, eu não entendi muito bem, mas são dois, duas pessoas são, eles votam a cada seis meses pra duas pessoas, então tá nessa democracia desde 1600, eu acho muito bacana, é diferente de muitos lugares, se manteve com democracia e, enfim, e aqui, apesar de tudo, continua sendo bem pequenininho, então vamos lá explorar agora. Olha a vista daqui, que maravilhosa, então, é, imagina na neve aqui, né, que deve pegar forte aqui, mas o castelo já tá meio escondidinho, a gente tava debatendo se vai subir lá ou não, né amor, o que que você acha? com os kids e pouco tempo, acho que a gente vai ficar só nas fotos, dessa vez, mas vale muito a pena, se tivesse mais light, lugar muito tranquilo, e pouco, assim, comparando com os outros lugares que a gente teve, com poucos turistas, apesar do busão tá naquela confusão toda, é, cada uma hora que vem o ônibus daquele, entendeu, cheio, mas, né, é, cada uma hora, então é limitado aqui, de uma certa forma, então você sente um pouquinho mais calma aqui a coisa. Olha aqui, aqui nesse circle aqui, ó, e aqui a entrada do castelo, vários cafés, bastante, são aqui pra sentar, ficar aparecendo a vista e tudo, olha como eu falei, parece um pouco vazio comparado com a gente vê ali na Itália, né, mas, mas vale a pena, é muito bonito. Olha, olha. Olha que lindo aqui. Tirado a foto com a mamãe, que lindo, tá aqui a entrada do castelo. vai um dois três bem-vindo a São Marino! Bem-vindo a São Marino! Entrando aqui no castelo, na parte da... eles têm todo ano aqui um festival da medieval, onde eles fazem como se fosse realmente da época medieval, então fazem aqui nessa parte histórica. E aí gente, muito legal aqui, é como se fosse na época medieval mesmo, você fica nas lojinhas aqui, claro que tem um pouco de modernização, mas olha aí que os cafés, a Vale foi até ali naquela torre... O que foi? Só a gente mesmo pra fazer isso, né? Vem, fica um minuto no lugar, vai correr, bota correndo embora. A gente tá vendo, eu tenho que correr lá pra pegar o ônibus, porque é assim, a gente já tá longe daqui, né? A gente pegou o trem, durou quase quatro, mais de quatro horas, quatro horas e meia de caminho até aqui, e daí o ônibus vindo pra cá atrasou, então a gente chegou atrasado aqui, então a gente tem um pouco, bem menos tempo que a gente tava imaginando. Então a gente correu, foi conhecer, que é o principal aqui que é o castelo, e ela ainda vai querer pegar o souvenirzinho, óbvio, né? A gente pegar um lápis, a gente sempre leva o imã, e volta já pro ônibus, entendeu? Taca ali e volta até Florença, e amanhã saímos... Aí tu sai da estação às cinco horas, né? Então a gente tem que sair de casa tipo umas quatro horas da manhã. Imagina, com a criançada aqui, pra pegar um voo pra até ir Londres, pra ir Londres a gente vai sair também um pouco no layover, daí volta pro aeroporto pra ir pra São Paulo, pra ir pra Ponta Grossa. Olha a loucura! Muito legal, cara! Eu amo esse tipo de lugar, assim, que não é tão... tipo, é movimentado, óbvio, tem turista. Outro fato muito interessante aqui, a gente tá começando a chover, galera! Ah, não acredito! É aqui, se protege aqui, aqui tem sessenta e um quilômetros quadrados. É o tamanho assim, tipo de Manhattan, então, minúsculo. Claro que bem menos gente do que lá, né? São 34 mil habitantes. Tem, 100% os prédios. É, aqui, claro que tem as montanhas, então fica mais difícil essa chuva aqui, claro que tem que tirar agora. E aqui, segue nós esperando a chuva, mas óbvio, outra coisa muito legal, aqui foi fundada em 300 depois de Cristo. Sério? Aham, da época medieval mesmo, né? Ali são as torres, tem lá em cima a Torre Guaita, né, que foi construída no século XI, era uma fortaleza, né? Tem a Torre Cessa, que fica um pouco ali atrás também, que abriga o Museu das Armas Antigas, e a Torre Montale, que é a menor das três torres. Tá lá atrás, daqui a pouco da chuva, galera. A Pinóquio! Ah, chegou o Pinóquio! Amor, passa a chuva, novamente, espiouça aqui. A gente chegou no horário certo e tá indo embora no horário certo também. E saiu no horário certo de Rimini também, porque tava começando a chover bem na hora lá. Então... é só o lb-n-e-l-l-i, você compra online, foi o que a gente fez. O pessoal aqui tá... ó... Todo mundo compra, tanto em Rimini, você tem ali do lado da estação principal, eles têm uma banquinha lá, que o pessoal compra os tickets, né? pra entrar aqui, você pode salvar todo esse estresse, porque também você vai nos horários que tem, né, disponíveis eu comprei com antecedência, só que eu comprei com um tempo muito curto, né e o tempo de trajeto que é pra ser 40 minutos acabou levando 1 hora e 20, né que é só uma estradinha até aqui, então acontece isso demais, então só presta atenção por isso, não precisa passar perrengue, ficar esperando em fila, e acabar não dando tempo pra você pegar o ônibus, é a cada 1 hora, tem alguns que chegam dependendo do dia a frequência é um pouquinho maior, mas enfim tá chegando mais um, acho que a gente vai entrar nesse daí pra de volta, o ano de trás, enfim essa é uma dica, vale muito a pena, um dia máximo você já consegue passar aqui com a família, você gosta dessa coisa medieval, aqui é o lugar vale a pena ver me arrependi de a gente não ter se programado pra vir antes, pois é, acontece viagens com fêmea no board valeu, vamos pro buzão agora e voltar pra Rio, vai se esperar que não esteja chovendo lá embaixo valeu valeu, 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 valeu